O São Paulo com o Rogério, número 1, 23 Wagner, 3 Márcio Santos, 6 Nen, 20 Fábio Aurélio, 16 Carlos Miguel, 2 Jorginho, 10 Raí e 18 Souza, 8 Marcelinho, 9 França e o técnico é o Paulo Seda Carpegiani. 12 Alex Varas, 13 Ormazabal, 20 Poli, 13 Vargas, 18 Simionato, 21 Ponce, 6 Lep, 7 Parraguês, 10 Grosito, 11 Brizuela, 22 Rosenthal e o técnico é Fernando Carvalho. Vai começar o jogo pela Copa Mercosul para o amigo assinante de todo o Brasil aqui no Morumbi. São Paulo e Universidade Católica, São Paulo ao lado do Boca na primeira colocação, Universidade Católica na última colocação do grupo. Apita o árbitro uruguaio, começa o jogo. Chega a bola até Jorginho, Souza, de primeira para o Bahia e boa abertura aqui na esquerda, Carlos Miguel. Levantamento para a área, saiu o Alex Varas. Tentativa de cabelo, o Parraguês meteu essa bola na frente, o Ney por baixo, o tocou na bola, o Rogério vai lá. O que acontece é que o São Paulo na hora de destruir, está tentando ligar muito rapidamente o ataque, está perdendo a bola. Olha o time chegando, chegando com perigo, para trás, o Garocito está ali, ajeitou, deu travado, travado na hora. Chega Rai, o Ceboa pediu um pouco mais de velocidade para o time. Levantamento para o Franz. O Bordeaux não batou a posição de impedimento que dois jogadores da Universidade pediam, o lance foi legal. Carlos Miguel meteu para a área, perigo, passou pela bola o França. Vamos ver essa chegada aí do São Paulo. Essa é para o Souza, recebeu com liberdade, meteu para a área, tira a zaga. Está lá o Rogério Senna, o Garocito está lá para bater, o lance é muito bom para a Universidade Católica. Está pitando o árbitro do Uruguai, pé direito, sobrou lá dentro, fica pedindo o pênalti o time chileno. Olha o Souza, bota o Marcelinho para correr, nas costas do Vargas. Chegou bem o Marcelinho, lá dentro o França. Gol do São Paulo. França 24 do primeiro tempo. Uma saída em três toques do São Paulo. Lá de trás o Souza. Lá na frente para o Marcelinho. E aí o toque final do França 24 do primeiro tempo. Um para o São Paulo, zero para a Universidade Católica. Vai bater o Garocito. Levantou, bola perigosa para dentro, foi buscar o Rogério. Carlos Miguel ligou na frente, Lá o Souza. Olha o que o Souza fez aí, foi arrumado pelo Jorge Vargas. Já tem cartão amarelo. Só marcou um gol até agora, na primeira godada, na vitória sobre o São Lourenço. Lá de cabeça, tranquilo, Rogério. Acertando lá o seu cronômetro da esquerda, o cronômetro da direita. Vai apitar, vai começar. São Paulo, a zero. Começa o segundo tempo aqui no Borumbi. Jorginho. Se atrapalha ali o Jorginho. Perdeu, olha o Mário Leque chegando. Toca no meio, lance é bom. Saiu o Rogério. E a bola vai para fora. Chegava a Briçuela ali pelo meio. Ele deu escanteio. Jorginho perdeu ali no meio de campo. Olha a chegada do Briçuela. E é exatamente por isso a preocupação dos conselheiros e torcedores que uma possível goleada do São Paulo hoje aqui. Era nesse critério que eles estavam preocupados. Olha o Marcelinho batendo. Bola difícil para o goleiro Alex Barras. Taliza a bola. Um goleiro formado na Universidade Católica. Agora há pouco o amigo assinante viu os jogadores do São Paulo no aquecimento. Já já o Paulo Lima vai confirmar o banco. Olha o São Paulo. O França pega de primeira. Defende Alex. Levantou o goleiro. Márcio Santos tirou. Tem sobra aí. Paraguês para fora. Pegou uma segunda bola ali que ninguém do São Paulo chegou nem para atrapalhar. Veja aí. Aqui em São Paulo especificamente a USP e a PUC que é uma Universidade Católica. Olha o São Paulo chegando. Primeiro o França ajeitou. Aí pegou muito mal na bola o Carlos Miguel. Você está vendo ele voltando aí. O jogo está calmo para a arbitragem. Marcelinho ali por dentro. Bolou de pé direito. Bateu na Ossouza de pé direito. Saíram o Ormaçabal, Brissuela, Rosenthal e o São Paulo tenta chegar com o Souza. Falta, pegou lá o Uruguaio. Saiu o Brissuela, entrou o Figueiro a número 8. Número 22, Rosenthal deixou a entrada para o carracê do número 9. E também, olha a cobrança. Marcelinho. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras faz 1 a 0 lá em Curitiba. Alex. Olha a Universidade chegando. Rogério vai sobrar para o Ponce. Para fora. Olha o Ponce levando as mãos à cabeça como deve estar fazendo milhões de torcedores da Universidade Católica. Olha o gol que ele perdeu. Olha o Sandro. Primeira participação do Sandro. Vai chegando igual você até a direita. Vai tocar para o Sandro. Sobrou para o França do outro lado. De São Paulo e Universidade Católica, você terá a sequência do Sport TV News. Sandro Irochi. Chegou, fez a aproximação, foi travado. Chega Anderson. Quase mandou a bola para fora do estádio. E aqui no Morumbi não é fácil não mandar a bola para fora do estádio. Veja o lance aí do Sandro Irochi. Lance normal. Anderson. Sandro. Bom lance. Carlos Miguel para o Anderson. Topou para dentro. Gol! França para o São Paulo. O time chileno pediu impedimento desde o nascimento da jogada. O Bandeira deu legal. 38 do segundo tempo. São Paulo faz 2 a 0. França no toque final. São Paulo 2. Universidade Católica 0. Jogada legal. O França, aliás, o Anderson vai receber agora do Souza. Ele passou. Ele saiu de trás. O 20, o número 20, o Poli. Dante Poli. Dava condição. Estamos chegando a 42 do segundo tempo. O Souza. Estendeu bem essa jogada na esquerda lá para o Marcelinho. Sandro e França lá dentro. Impedido. O Bandeira. França. Boa jogada do França. Aí está ele. Botou uma jogada individual lá. O Fabio Aurélio ganhou o lateral. Você viu lá a saída do Ponce. Tomou um cartão vermelho aos 46. Você está vendo de novo aí o lance, ó. Primeiro com a perna esquerda, depois com a direita. E o Anderson tentando escapar ali da chegada do chileno. E aí termina o jogo. Termina o jogo. O São Paulo 2, Universidade Católica do Chile 0 pela Copa Mercosul 99 no Morumbi. A gente vai chegar no Carlos Miguel. O São Paulo agora pelo resultado. O Boca perdendo lá para o São Lourenço. Precisa apenas dele do empate para chegar à fase final, Carlos Miguel. É, sem dúvida, né? A gente está dependendo do resultado aí desse jogo para acabar lá, né? Se realmente derrota do Boca, a gente só depende da gente. Mas a gente sabe que vai decidir a classificação junto com o São Lourenço. Porque eles vão estar no par e certamente vão querer a primeira colocação. Tá certo então. Carlos Miguel, deixa eu ver se eu aproveita aqui o França. Que mais uma vez balançou lá e se distanciei com o principal artilheiro. Força quatro gols na competição. É importante, né? Eu acho que você tem que ir buscar a artilharia, né? Independente do campeonato que seja, né? É muito difícil. Mas quando você sente que tem condições, né? Você tem que se impor dentro da sua casa. E conseguir fazer os dois gols, né? Nessa vitória é tão importante para a gente. O São Paulo com o resultado. O Boca perdendo para o São Lourenço. Depende apenas dele. Depende de um empate. Esse é o caminho certo para o São Paulo chegar às finais, hein, Paulo? O ideal seria o Boca ter vencido, né? Definiria hoje. Passamos, transferimos toda a definição para o próximo jogo. Esse segundo gol, por incrível que pareça, foi muito importante pelo próprio saldo. Mas não tem nada definido ainda, não. Agora, Paulo, como é que você avalia a atuação, a temperatura baixa? Isso que influenciou no comportamento da equipe nesse jogo, Paulo? O índice de passe foi muito grande. O erro de passe foi muito grande. Nós fomos acelerar o jogo depois, quase agora no final. Mas a outra equipe também foi muito bem postada. Jogou no 3-5-2, muito fechada. Tinha um bom toque de bola, muito bom. É uma muito boa equipe. Tinha um bom... Tinha um bom toque de bola. Tinha um bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto